Música Será sim um sonho pra mim Enquanto eu te vejo Eu deixo em você, desde amanhecer Até poder ver o que dentro Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente cansar E a gente não se cansa E ser criança, e a gente cantar E a nossa velha infância Seus olhos meu clarão Me guiam dentro da escritão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Sonho pra mim Quero te encher e me deixo Eu sei, desde amanhecer Até poder ver o que dentro Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente cansar E a gente não se cansa Sempre eu sabe Sempre eu sabe A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos meu clarão Me guiam dentro da escritão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Aí, muito bem